Olá a todos, sejam bem-vindos ao Natural. Aqui nós priorizamos a informação. Todos os dias, novidades quentíssimas para você. Não fique de fora, se inscreva no nosso canal e ajude-nos divulgando os nossos vídeos usando as suas redes sociais. Assim os seus amigos também ficarão por dentro do nosso conteúdo. E no vídeo de hoje nós vamos falar de incríveis benefícios do coco para a saúde. O coco é uma fruta rica em gorduras boas e pobre em carboidrato, que traz benefícios para a saúde como dar energia, melhorar o trânsito intestinal e fortalecer o sistema imunológico. O valor nutritivo do coco depende se a fruta está madura ou verde, apresentando de maneira geral excelente teor de sais minerais como potássio, sódio, fósforo e cloro, fazendo com que sua água funcione como uma excelente bebida isotônica no pós-treino. Temos ainda alguns benefícios a compartilhar com vocês. Essa riqueza de nutrientes toda traz muitos benefícios para a saúde. Entre eles, nós podemos destacar que 1. Ajuda a emagrecer, por ter pouco carboidrato e ser rico em fibras, o que aumenta a saciedade. 2. Melhora o funcionamento intestinal, por ser rico em fibras, atua como antioxidante e também previne doenças e também é rico em vitamina A, vitamina C e vitamina E. Fortalece também o sistema imunológico, por conter ácido láurico, que previne a proliferação de fugos, vírus e bactérias. E também ajuda a repor minerais, que são perdidos durante a atividade física, por conter zinco, potássio, selênio, cobro e magnésio. O coco verde, normalmente vendido aí nas praias, é rico em água e sua polpa é mais macia e menos volumosa que a do coco maduro. Além da polpa e da água também é possível extrair o óleo de coco e fazer também o leite de coco. Agora que você sabe que tem muitos benefícios, essa riqueza, eu sei que não vai faltar aí coco na sua casa. E você pode se deliciar com a água de coco, você pode adquirir esses benefícios com o leite de coco. Pode também aí usar para fazer bolos e doces, receitas não vai faltar. Se você gostou, deixe um joinha nesse vídeo. Não esquece também de compartilhar aí usando as suas redes sociais e de se inscrever no nosso canal. Vídeos como esse aqui ó, temos todos os dias, de manhã à tarde ou à noite, sempre com novidades para você. Até o próximo vídeo e fiquem todos com Deus.